Olá amigos, o DI Regional do portal, o DI Regional do Diário do Iguaçu. Hoje estamos aqui na Prefeitura de Chaxim, com o prefeito Chico Folli, também o secretário de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Econômico, o Beto Grazi. Irmão do Júlio, tá valendo. Irmão do Júlio, os dois também são a dupla dinâmica, né Beto? É isso aí. E junto com o prefeito Chico aqui, a gente vai fazer um bate-papo a respeito dos trabalhos aqui da Prefeitura, desenvolvido nesses dois anos, uma projeção para os próximos dois anos também, e também dar eles para o Chaxim, né? Que é um evento que depois os dois vão poder abordar, muito importante para não só o município, também para a região oeste como um todo. Primeiro, prefeito, obrigado pela sua entrevista aqui para nós, né? Uma satisfação estar aqui em Chaxim, esse município que é próximo de Chapecó, mas que a gente nota que está tendo um desenvolvimento bem acentuado aí nesses últimos anos. Bom dia, Bruno. Bom dia aos amigos do DI Regional. Bom dia, o Beto. Sim, eu acredito que estamos fazendo um grande trabalho. Então, prefeito, primeiro, o senhor é o primeiro mandato de prefeito aqui no município de Chaxim. Esses dois primeiros anos, só fazendo uma pequena recordação, né? Quando o senhor assumiu, ainda estava aquele período forte de pandemia, né? Pegou toda aquela questão complicada que todo mundo passou. Como é que o senhor avalia esses dois primeiros anos de mandato, né? Vindo já disso, mas já a gente viu um grande volume de obras aí também. Enfim, como é que foi esses dois primeiros anos de mandato? Bruno, como eu avalio o nosso mandato? Primeiro que não é meu, é nosso, é um time, certo? Eu acho que o que nós vemos hoje no nosso mandato é quando tu está na rua e a pessoa diz parabéns. Obrigado, parabéns. Então, é isso que eu vejo do nosso mandato. Sim, tem problemas? Todas as prefeituras, todos os estados e o país têm problemas. Estamos fazendo de tudo para cada vez melhorar ainda mais. Então, o que eu vejo do nosso mandato é de que nós estamos fazendo as coisas que podemos. Que até nós pensávamos que era sonho e que nós, na verdade, transformamos em realidade para a população de Chaxim. Grandes obras, temos muitas grandes obras desenvolvendo Chaxim. E tudo isso com vias políticas, com amigos, com empresários, com políticos, mas mais ainda com um time fabuloso que eu tenho junto comigo. Um time de pessoas sérias, de pessoas honestas. E é isso que nós estamos fazendo para a população. E das grandes obras, vou deixar o secretário de administração que fale também. né, Beto? Olá, Bruno. Olá, os amigos do DI. Um prazer receber vocês aqui em Chaxim. Esse veículo de comunicação tão importante da nossa região, de todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Um prazer receber vocês aqui. Muito bem lembrado, o prefeito já colocou. A gente, sim, começou o governo naquele furacão que era a pandemia. Então, todos os esforços e todos os recursos eram destinados para essa área. A gente recebeu o município na época sem uma estrutura, até me recordo, né? Falando em saúde, em estrutura, nós não tínhamos nem sequer. Estava chegando a época das vacinas e o município não tinha nem seringas para aplicar as vacinas. E essa segunda onda da Covid de 2021 em diante, não só nós, mas todos os municípios, não tiveram aporte nenhum de recurso financeiro do governo federal e estadual. Então, foi um período muito difícil. O prefeito Chico correu a Brasília na época, conseguiu os testes rápidos. Nós somos pioneiros na época aqui, né? Na questão da testagem em massa. Inclusive, até depois, Chapecó acabou fazendo a região, mas nós somos pioneiros na região. Mas, enfim, aquilo passou. Só que foi um período de bastante dificuldade financeira, principalmente, porque era muito investimento e tudo com recurso próprio. Depois disso, o governo se organizou com as obras que estavam planejadas, né? E colocou essas obras para rodar. Hoje, nós temos, o Chaxim, o pessoal costuma dizer que está passando por uma transformação. O Chaxim é um canto de obras hoje, né? Nós temos em execução 14 obras, 14 grandes obras em execução. E obras de grande vulto, né? O Centro de Convivência dos Idosos, o Módulo Esportivo, Botafogo, o Complexo Educacional Santa Terezinha. Obras, a gente está falando aqui, só o Complexo Educacional Santa Terezinha, de mais de 7 milhões e meio de reais, né? Enfim, são 14 grandes obras aí que estão em execução. Muita obra de infraestrutura. O município ficou muito tempo defasado nessa questão de infraestrutura urbana, né? Então, muito asfalto no centro da cidade, nas áreas industriais. E hoje, nós temos a realidade aqui, graças a um que era do prefeito, né? E do Ideraldi, que correram atrás para isso, com o apoio do governo do estado. Nós temos o tão sonhado asfalto rural, né? Então, já temos, estamos chegando aí a 10 quilômetros de vias rurais asfaltadas. Normalmente, em números, trazer isso em números, nos primeiros dois anos foram 75 milhões de reais em obras e aquisições, né? De bens, né? De veículos, o Teimóvel, o Donto Móvel, enfim, foram 75 milhões. O projeto é para dentro dos quatro anos, a Operação Mãos à Obra, né? Que foi o primeiro projeto lançado pelo prefeito Chico. E daí, sim, junta todas as obras, que temos também planejadas agora para os próximos anos. A Operação Mãos à Obra vai trazer para a Chaxim mais de 100 milhões de reais em obras e aquisição em apenas quatro anos. Bruno, aproveitando o gancho do que o Beto falou, gostaria até de pedir desculpa para as pessoas que moram no interior e que vão para o interior. Principalmente em três acessos, né? Que nós temos lá para o Arvoredo, né? Nós temos putinho, temos pilão, a gente está fazendo asfalto, está melhorando, fazendo melhorias, fazendo asfalto. E assim tem muita... o trânsito é complicado, sabe? Mas isso tudo é porque nós estamos fazendo asfalto e estamos melhorando. Então peço desculpa a essas pessoas que estão vindo e indo, mas infelizmente para você fazer uma coisa, você prejudica a outra. Tem que entender, né, prefeito? Exato. Porque depois vai acabar melhorando também, né? Com certeza. E o senhor falava aqui, antes da gente começar a gravação, numa projeção aí para os próximos dois anos, principalmente na questão da saúde, né? Que vai ser uma bandeira forte a partir de agora. Queria que o senhor explicasse um pouco mais essa questão do que o senhor está pensando aí para a saúde e para as outras áreas também. Bruno, assim, inclusive hoje de manhã, porque eu não faço nada sozinho, certo? É sempre 50% mais um. Os secretários, os nossos vereadores, os vereadores da bancada do MDB, que estavam sentados aqui, inclusive, hoje de manhã, e sai a votação. Às vezes eu venho com uma ideia, minha ideia não passa pelo 50%, pelo crivo dessas pessoas, cai por terra. Então assim, a saúde sim, nós vamos dar uma grande alavancada a partir do mês que vem. Nós, inclusive, vamos segurar investimentos, que foi aprovado por todos nós aqui, né? Vamos segurar certos investimentos em certos lugares, que não tem tanta necessidade, para dar ênfase à saúde. Mas, sim, estamos com pronto atendimento, estamos fazendo pronto atendimento. Estamos abrindo dia 3 agora o Poço da Anitta. Depois vai ter a abertura do Poço do Tigre, que tinha sido fechado pelo outro governo. Nós vamos reabrir. Estamos fazendo o que nós podemos. Temos a UTI móvel, que não tinha nem ambulância na época da pandemia, quando chegamos aqui, nem ambulância tinha. Graças a Deus, o prefeito de Lajado Grande, o Anderson, liberou uma ambulância dele, para nós puxar nossos pacientes, que nem ambulância. Apenas uma ambulância, para um município de 30 mil habitantes. Exatamente. Então, veja bem como é que estava. Hoje nós temos o TI móvel, temos a ambulância, temos o donto móvel e temos o consulto móvel. Então, são coisas assim que estamos fazendo. Está pagando para a população? Não. Talvez as pessoas não vejam, mas está sendo feito o trabalho. Agora, vamos aumentar, sim, o dinheiro, o montante que vai, que nós estamos de... Hoje estamos com 15%, estamos pagando, acho que 26% estamos gastando, né, Beto? Quase o dobro nós estamos gastando em cima da saúde e não está como nós queremos. Nós queremos melhorar ainda mais e vamos melhorar ainda mais, porque esse é o nosso intuito. É fazer com que as pessoas se sintam bem. Então, bom, você precisa, tem que fazer asfalto na Rua X. De repente nós tirem esse asfalto da Rua X, porque nós queremos colocar mais na saúde. E, inclusive, a nossa, a própria, a nossa arrecadação está caindo muito por causa do ICMS e do combustível. Ela está caindo em torno de 10%. Estamos se queixando? Não. Nós temos que ser administrador. E é nessa hora que as coisas não estão vindo como deveria vir, que nós temos que se mostrar que somos administrador. E nós somos. E nós vamos fazer. Ajeitar, claro. E nós vamos fazer acontecer. Estamos fazendo acontecer e vamos fazer ainda mais. A população pode ficar tranquila, que nós sabemos o que estamos fazendo para defender o povo. Prefeito, o senhor também estava comentando que troca governo do Estado, governo federal. Aquela tendência, primeiro, de parar, de vir dinheiro. Os governos seguram e também o senhor acabou de citar a questão do ICMS, do combustível, que está dando uma perda de arrecadação para o município. Talvez o Beto também, que é a secretária dessa área de fazenda, administração, e o prefeito também, podiam falar um pouco de como é que está essa questão, essa relação com o governo do Estado, se está vindo dinheiro, se parou, se o município tem, ainda tem, com certeza tem convênios para receber. E o que vocês esperam, se a gente sabe que é contrato assinado, tem que vir o dinheiro. Mas como é que está essa relação, essas conversas com o Estado, principalmente, não sei se o governo federal tem algum convênio em andamento, podiam até citar também. Assim, eu vou falar antes do Beto sobre isso. Quando estávamos com o governador Moisés, antes, que teve o Plano 1000, nós fizemos as coisas tudo como tinha que ser feito. E nós fomos rápidos no gatilho, na verdade. É que tudo o que precisava, nós fizemos. Certo? O que o governo exigiu, nós fizemos. Então, o governo não tem, hoje, do Plano 1000, o governo não tem como negar. Ele vai ter que fazer os depósitos para nós. De repente, pode ficar só até no final do dado do governo, para ele não nos passar. Mas eu acredito, sim, nós temos muita parceria política lá em Florianópolis. E eu tenho certeza que o governador Jorginho não vai deixar cair a peteca, porque nós estamos fazendo tudo, todas as obras estão começadas. Então, não tem como parar. Ele vai, sim, nos ajudar. Está vindo dinheiro do Estado? Não, ainda não. Mas ele assumiu faz poucos dias. Então, temos que dar tempo ao tempo. Eu, dia 5 e dia 6, estarei em Florianópolis e vou lá conversar com o presidente da LESC, vou falar com os deputados e, de repente, talvez até com o governador. Porque, sim, nós queremos dar continuidade já das obras que tem do Plano 1000 e continuarmos fazendo as coisas que estamos fazendo e com tudo dentro da legalidade. Beto, pode falar alguma coisa sobre isso também? Acho que o prefeito falou muito bem. É natural que cada governo tenha uma visão, cada governo tenha um planejamento de como investir. O governador Moisés, que foi o governo anterior, foi um governo muito municipalista. Ele disponibilizou muitos recursos para os municípios e nós fomos agraciados aqui, graças à articulação política e, como o prefeito falou, a rapidez no gatilho. Nós tivemos, sim, muitos recursos do governo do Estado, principalmente no último ano e meio, para obras. Essas obras que estão em andamento, com certeza, o governador Jorginho vai manter isso. São convênios que estão em andamento, não tenho dúvida, porque isso seria um desperdício do dinheiro público, parar as obras que estão em andamento, porque os municípios não têm condição de colocar por conta agora. Se não tiver, a obra começou já com aquele planejamento de ter o apoio do Estado. O Estado, simplesmente, chegado assim, agora, não ajuda mais, o município não consegue manter a obra. Aquilo fica uma obra abandonada. Mas isso não se tem medo nenhum, com certeza o governo do Estado vai manter isso. E, é claro, agora o governador Jorginho monta o seu planejamento, ele está na fase de estudos, como é um município, como aconteceu também com o prefeito Chico no início do governo municipal, vai ter as suas prioridades. Mas o que a gente tem que falar é que, sim, o governo anterior foi um governo bastante municipalista, com muito recurso para os municípios. E o Jorginho, agora, o governo Jorginho, ele fala muito em zerar a fila da saúde. Ele tem muito investimento nessa área da saúde, também a questão da faculdade é gratuita, mas o que nos importa bastante, isso o prefeito falou, é uma prioridade muito grande do governo municipal, é a questão da saúde. Então, o Estado, conseguindo cumprir o seu papel nessa questão, principalmente, das cirurgias, de alta complexidade, isso vai ser uma ajuda muito grande para o município, mantendo as obras que estão em andamento. E o Estado fazendo sua parte na questão da cirurgia, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bom. Tu falou de convênios, a gente tem alguma coisa assim, no governo federal, parado, mas não de obras. Temos, sim, pedidos de creche no FDNDE, que ainda está tramitando, temos alguns convênios, algumas emendas parlamentares que ainda não foram pagas, mas não temos nenhuma obra do governo federal que, assim, tenha parado por conta, por falta de recursos. Sim, e as emendas também, com o tempo, acabam sendo liberadas, né? Às vezes, segura um pouco, mas... Beto, tu lembra quantas cirurgias foram feitas nesse período? É, nós tivemos muitas cirurgias feitas pelo município, né? Porque o Estado vem retraindo isso, né? A fila vem aumentando demais e não dá simplesmente para tu cruzar o braço e chegar para a população e dizer isso é função do Estado, então tu fica aí com a tua dor. O cidadão tem a dor, ele quer resolver, não importa se é o município ou se é o Estado, né? Nós realizamos, tu tem uma ideia, só em 2022, mais de 6 mil cirurgias aqui no município. Mais de 6 mil com recursos próprios, né? Mais de 6 mil procedimentos cirúrgicos num ano só. É, bastante mesmo. Até por causa da pandemia o Estado segurou, né? A questão das cirurgias eletivas também. E agora, como foi citado, vai tentar colocar em dia ou diminuir, né? Claro que esses 6 mil, eu digo procedimentos de pequena monta, de média, de alta complexidade. Veja bem, Bruno, 6 mil cirurgias para 28 mil habitantes, quanto dá por cento? Então é muita coisa que nós fizemos, sabe? Tinha cirurgia encalhada desde 2012 e nós fomos lá e resolvemos, sabe? Conseguimos resolver tudo? Não. Mas estamos fazendo. As coisas estão acontecendo. O que mais pesa para o município, Salmeir, é a questão das cirurgias de alta complexidade, que são cirurgias de um valor muito alto se o município tiver que bancar. Que é isso que é que o governador Jorginho vem batendo muito nessa tecla de buscar recursos para zerar essa fila. Se o governador conseguir fazer isso aí, sem dúvida, vai ser um grande avanço na saúde do Estado e o nosso munícipe aqui e de toda a região com certeza ganha com isso. Prefeito Iberto, tem a Expo Chachim também, né? A gente citava que a pandemia também impediu que feiras fossem realizadas nesses últimos anos. A gente sabe que uma Expo Feira traz para um grande retorno econômico para o município, seja pelos visitantes, pelos expositores, patrocinadores, enfim. Queria que os senhores falassem um pouco a respeito da Expo Chachim desse ano e a questão de datas, eventos, né? E como é a organização e o que vocês esperam o retorno, né? O retorno esperado. Bem, Bruno, a Feira Agropecuária, Indústria, Comércio e Tecnologia de Chachim, a Expo, faz 11 anos que não tem, certo? E o que nós estamos fazendo é para que não tenha... Se Deus quiser, não vai ter custo nenhum para o município. Talvez tenha lá um gasto, um mínimo, sabe? Que nós vamos fazer tudo com entrada franca para a população, as coisas como nós sempre fizemos, do dinheiro do povo voltando para o povo. Mas de números, não tem melhor pessoa para falar disso que o nosso presidente da Expo, que é o Beto que pode falar. Também é o presidente da Expo. Também, entre outras coisas. A feira acontece no dia 28 de abril, 1 de maio, como o prefeito comentou, são 11 anos, mas nós não tínhamos a Expo Chachim em Chachim. Não foi por conta da pandemia, né? Foi uma decisão dos últimos governos de interromper. Mas ela é muito importante, é uma exposição, ela é muito importante para o município em vários sentidos. Valorizar o teu comércio, a tua indústria, o teu agronegócio, dar oportunidade deles expandirem os seus negócios, divulgarem os seus produtos. O retorno financeiro dessa própria negociação, tudo isso gira, mas principalmente, uma das grandes vantagens do município ter uma feira é a própria exposição do nome do município para toda a região. Então, Chachim estava, infelizmente, estava meio que esquecida na região nos últimos anos. Nós tínhamos uma posição de destaque dentro da MAI, dentro da região oeste, há anos atrás, e isso meio que foi ficando para trás, foi perdendo essa visibilidade. Isso todo mundo comenta, a região toda comenta, pô, o que aconteceu com o Chachim? Então, a feira, ela vem para demonstrar, pô, o Chachim está aqui, se reorganizou, não foi feito nos primeiros anos porque as prioridades eram outras, primeiro era a pandemia, depois era justamente a organização financeira do município e essas obras que estão em andamento, e agora sim, ela vem para quê? Para mostrar, o Chachim está pronto para receber investidores, o Chachim está pronta para voltar a crescer, isso é o que a feira transmite. E nós assumimos um desafio aqui, que o prefeito Chico nos colocou, disse, olha, eu quero fazer a feira, o Chachim precisa de uma feira, mas eu quero que dê um jeito de fazer essa feira sem custo para o município. Digo, então, vamos embora. É um desafio mesmo. E depois dessa reunião, eu sentava na mesa, antes, quando eu levantei, e disse, não, pessoal, vem cá, porque eu quero outra coisa também, eu não quero que eu bai o ingresso do povo. Digo, beleza, então, vamos lá. E a gente está conseguindo, graças a Deus, como o prefeito falou, talvez ela tenha, se o município precisar investir, vai investir pouco, mas ela foi montada toda para que ela seja autossustentável. Então, a receita que nós vamos ter com venda de concessões de bebida, os expositores, os patrocinadores, ela vai custear todo o custo. E a gente está falando aqui de um custo de uma feira dessa aí, em torno de um milhão de reais, mas ela vai ter receita para cobrir. Então, o objetivo é esse, que ela seja uma grande feira, porta aberta todos os dias, grandes shows, temos rodeio nacional, temos o rodeio country com o melhor recutor de rodeio do Brasil, que é a Marco Brasil, etapa do rodeio, do circuito de Barretos. Então, o nosso rodeio aqui, o peão que for vencedor do nosso rodeio aqui, vai representar a Chaxim lá no rodeio internacional de Barretos. E caso ele fique lá entre os 10, ele pode disputar o Mundial representando o Chaxim. Mas o importante, nós vamos estar com um peão de Chaxim, lá no maior rodeio da América Latina, que é o rodeio de Barretos. Show com o Berto Ronaldo na sexta-feira, uma dupla consagradíssima em todo o Brasil. Enfim, grandes shows, tudo isso de porta aberta. Tivemos, até nos surpreendeu a procura, não temos mais espaços para comercialização de estandes internos. Abrimos agora um edital novo, conseguimos abrir mais um pavilhão lá para abrigar, porque temos, abrimos um pavilhão agora com mais 10 espaços, temos mais de 40 na fila já. Então, no total vai ser quantos expositores? 140 expositores. Não temos mais porque o nosso parque não comporta mais. Se tivéssemos um parque maior, conseguiríamos fazer uma feira ainda maior. E justamente por essa questão, 11 anos sem feira, o município querendo isso, Chaxim é uma cidade destaque, nós somos a segunda principal maior cidade da Amai, então merecia que a gente para o Chaxim voltasse. Vai ser um sucesso, agora a gente aguarda, está tudo organizado. Vamos conseguir cumprir essa meta que o prefeito nos colocou, de que ela não tenha recurso público. Se tiver, vai ser muito pouco, mas não vai precisar o município tirar dinheiro da saúde, da educação, de algum lugar para colocar lá. E agora a gente torce que o clima, que o tempo também nos ajude, que sejam quatro dias de tempo bom e que a região toda possa nos visitar. Como citado, foi importante para a movimentação econômica do município, até coloca o município, como vocês falaram, em destaque no estado também, nesses dias, porque acaba repercutindo em toda a região e no estado também. Para finalizar, prefeito e Beto, qual a projeção dos próximos dois anos de mandato? Projeção? É. Seriedade? Seriedade? Seriedade, trabalho, transparência. É isso. Sempre foi, é e será. Seriedade, trabalho e transparência. População que está vendo, e acredito que está vendo e está aplaudindo. É isso. Foi o que o prefeito sempre fala, acho que esse tem que ser o principal planejamento do governo. Promessa, o povo está cansado de promessar porque vai ser feito isso, porque vai ser feito aquilo. Acho que o prefeito falou tudo aqui. Seriedade, respeito ao dinheiro público e uma frase que o prefeito sempre diz, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Não adianta vir aqui prometer milagres, dizer que vai fazer coisas mirabolantes. O povo não quer isso aí. O povo quer que trate bem o dinheiro dele, que invista nos locais de maior necessidade. E há uma prioridade, sempre foi a saúde, nesses dois próximos anos de governo aqui, que é o final do mandato, que com certeza é resolver essa questão da saúde. Impossível resolver tudo. A saúde é um poço sem fundo, a gente costuma dizer, porque a demanda é muito grande. Muito grande a demanda. E é diária também, né? Exatamente. É diária. Todo dia são citações novas, mas o governo vai investir muito em saúde nesses últimos dois anos aqui, porque cuidar da saúde é cuidar da vida do cidadão. Quando você falou em diária, me lembro de uma coisa que não podemos deixar escondido. Primeiro decreto que eu assinei. Queda da diária do prefeito e dos secretários. Ou seja, tudo que nós vamos buscar em todos os lugares é sem diária. Nós não queremos diária. É isso que nós estamos fazendo para o povo. Mostrando que nós não estamos aqui por dinheiro. Nós estamos aqui sim trabalhando para a dignidade do nosso povo. A eleição do ano que vem, para mim que se lixe, sabe? Nós queremos trabalhar, fazer a nossa parte. Agora, se a população lá na frente disser, a dupla que está aí tem que continuar, aí a população que resolva. Nós não vamos fazer nada. Nós somos chachim por chachim, dinheiro do povo para o povo. Certo. Então, eu queria agradecer ao prefeito Chico Foley, o Beto Graça, que é o secretário de Administração, Fazenda, Desenvolvimento Econômico e presidente também da Expo Chachim, né? Que eu não tinha citado no início, mas também a Expo Chachim, como citado, é muito importante para o município, que vai ser realizado agora, fim de abril e início de maio, né? Obrigado novamente pela entrevista. Obrigado. Obrigado Bruno, obrigado Beto, obrigado a todos do DI. Espero que a gente tenha novamente outras conversas, outros bate-papos com vocês, que é muito especial ter pessoas de caráter ganhando vocês junto a nós. A gente que agradece a visita de vocês. E assim, parabenizar, porque o mercado de vocês é um mercado onde só se sustenta quem realmente tem seriedade. É um mercado difícil, é um mercado complicado e toda essa história que o Diário de Iguaçu construiu na região oeste e em Santa Catarina só conseguiu construir com a seriedade, com um trabalho diferenciado. Por isso que vocês são líder de mercado, por isso que vocês são o principal jornal, acredito que de todo o oeste, extremo oeste, meio oeste de Santa Catarina e é um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado, obrigado prefeito, obrigado Beto, também obrigado a todos que acompanharam. Até a próxima entrevista. Legenda Adriana Zanotto